Eu me sinto tão sozinho Eu vejo tudo escuro Eu procuro alguém neste espaço Para me acompanhar As minhas lágrimas caem sobre você Deixo todas as estrelas para te acompanhar Sua doce luz ilumina corações sozinhos Vejo uma grande família que brilha a noite Oh forte sol, não me deixe aqui Sua forte luz não pode me alcançar Meu brilho se ofusca em meio a esta escuridão Meu brilho se ofusca em meio a esta escuridão Eu me sinto tão sozinho neste escuro Procuro alguém neste espaço para acompanhar Eu me sinto tão sozinho neste escuro Procuro alguém neste espaço para acompanhar Meu brilho se ofusca em meio a esta escuridão Meu brilho se ofusca em meio a esta escuridão Meu brilho se ofusca em meio a esta escuridão As minhas lágrimas caem sobre você Deixo todas as estrelas para te acompanhar Sua doce luz ilumina corações sozinhos Vejo uma grande família que brilha a noite As minhas lágrimas caem sobre você As minhas lágrimas caem sobre você Deixo todas as estrelas para te acompanhar Sua doce luz ilumina corações sozinhos Vejo uma grande família que brilha a noite Sua doce luz ilumina corações sozinhos Sua doce luz ilumina corações sozinhos E assim ficou pronto Hájim a me arruinada Sonido sem그림 Sua doce luz ilumina corações e assim ficou pronto